Olá, bem-vindos a mais um episódio de Papo de Doutor. Eu sou o doutor Caio Gonçalves, sou gerente médico da APSEM e hoje estamos aqui com o doutor Akarena Ratano, que é médica do esporte, e vamos conversar sobre um assunto que é muito interessante, que as pessoas sempre estão preocupadas com isso, que é a alimentação. O que é uma alimentação saudável, o que tem que ter na nossa alimentação e como que a gente pode misturar esses alimentos para conseguir chegar a ter a saúde que nos interessa. Doutora Karina, então, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Caio. Então, como eu falei, discutir um pouquinho hoje sobre a parte da alimentação, que é algo muito importante quando a gente pensa na saúde como um todo da pessoa. A gente vai ter aqui, talvez, três grandes pontos para isso. É a pessoa ter uma boa noite de sono, a pessoa ter uma atividade física, exercício e ter alimentação. Então, a gente vai focar um pouquinho mais na alimentação. E a minha pergunta, a gente já tem outro episódio, já falou um pouquinho sobre isso, mas o que seria uma dieta, uma alimentação equilibrada? Ótimo. Então, assim, nós somos o que comemos, né? E a alimentação, ela dá prazer. Se eu for pensar em alimentação equilibrada, eu tenho que ter uma quantidade, uma proporção ali dos macronutrientes, que é o arroz, o feijão, né? A gordura, o óleo. Então, como posso dividir esses macronutrientes? Em carboidratos, pão, macarrão, arroz, batata, mandioca. Em proteínas, como feijão, carnes, leguminosas, frango e as gorduras, que são as castanhas, os óleos. Mas não, a gente não pode esquecer também dos micronutrientes, que são os sais minerais e as vitaminas. Então, quando eu quero uma alimentação equilibrada, eu preciso ter todos esses cinco em quantidade suficiente pro meu rendimento do dia a dia. Pra ter um sono bom, pra estar de mau humor, fazer uma entrevista aqui com um bate-papo de doutor, né? E aí a gente consegue uma alimentação equilibrada e saudável. E eu imagino, até pensando no meu exemplo, é difícil todo dia você conseguir, em toda refeição, conseguir ter uma dieta equilibrada. Você pode considerar o dia inteiro, ou seja, se eu comi menos proteína de manhã, eu consigo compensar a noite, ou o carboidrato, ou os micronutrientes. Bom, quando a gente fala de alimentação equilibrada, eu preciso equilibrar também nas refeições. Isso vale café da manhã, lanches intermediários, que são lanche da manhã, lanche da tarde, o almoço, o jantar. Então, se eu acordei, estou de jejum e resolvi comer todo o meu carboidrato do dia, né? Um grama por quilo, no caso do adulto, tudo no jantar, vai faltar energia. Falta energia pro meu dia a dia. Então, eu vou dormir mal, vou acordar já de mau humor. Eu preciso ter equilíbrio em todas as minhas refeições. Então, eu vou juntar meu arroz com feijão, meu pão, meu sanduíche, um suquinho, uma fruta. Então, tem vários, tem uma gama gigante desses macronutrientes que eu vou distribuir ao longo do dia. E como que é o ideal, então, comer? Se eu estou lanche da manhã, lanche da tarde, é melhor fracionar em refeições menores ou ter refeições maiores, um almoço muito grande, um jantar muito grande? Bom, uma refeição equilibrada, o ideal é nós fracionarmos, pelo menos em três refeições. Café da manhã, almoço e jantar. Tem gente que precisa comer mais de três em três horas, quatro, quatro horas, e a gente coloca o lanchinho da manhã, o lanche da tarde, uma ceia. Algumas pessoas que ficam muito tempo sem comer e vão fazer só uma grande refeição, como almoço ou como jantar, podem, ao longo do tempo, ter obesidade, ganho de peso e também começar a ficar doente, porque falta alimento, faltam os nutrientes necessários e baixa essa imunidade. Sobre a parte dos carboidratos, as pessoas às vezes falam que querem fazer uma dieta restritiva, que não tenha carboidrato ou que querem emagrecer. Isso é bom? Bom, é quase impossível ficar sem carboidrato. Quase tudo na vida tem carboidrato. Quando eu pego um brócolis, que a gente vai pensar em legumes, né? Ele tem um pouquinho de carboidrato, então não existe uma dieta sem carboidrato. Mas existem dietas restritivas, que são as chamadas low carb, algumas dietas da moda que têm menos carboidrato, o que é uma proporção menor. O ideal para o brasileiro, para as pessoas que não têm nenhuma restrição, é em torno de 50% a 60% do meu prato com carboidrato. Arroz, macarrão, mandioca, pão. Quando eu tenho menos do que isso, é uma dieta com menos carboidrato. Mas atenção, carboidrato é vida. Eu preciso de carboidrato para ter energia. Então, dietas restritivas, só com orientação médica e nutricional. E a maneira que a pessoa faz o alimento? Ou seja, se ela vai comer de maneira crua, se ela vai cozinhar o alimento, se ela vai assar, isso altera a composição nutricional? Altera o que ela consegue absorver do alimento? Com certeza, o cozimento é muito importante. Vou dar até um exemplo da minha face oriental. Se eu pego um peixe cru, ou um peixe grelhado, ou um peixe frito, já dá para entender o quanto ele é diferente. Se o aspecto é diferente, imagina o quanto os nutrientes ali não estão sofrendo. Quanto mais eu cozinho, quanto mais eu fervo, maior a temperatura, eu quebro e eu perco esses nutrientes, eu posso perder as vitaminas e os minerais. Então, o cozimento, ele tem total a ver com a qualidade que eu também estou consumindo do meu alimento. Para quem, às vezes, mora sozinho, ou não tem quem ajudar na cozinha, não tem até experiência, como você poderia recomendar, que dica você daria para essa pessoa para conseguir tentar ter uma alimentação mais balanceada, sem comer muita comida industrializada, que, obviamente, não é tão saudável quanto a natural. Ótimo. Uma ótima opção para quem mora sozinho, ou não tem muito tempo, ou precisa de praticidade, é pelo menos juntar um carboidrato integral, de preferência. Então, um arroz integral, um macarrão integral, uma proteína que vem do feijão, que vem de uma carne grelhada, de um peixe grelhado, que é facinho. Você coloca ali na frigideira, grelha rapidinho, e uma salada, uma salada bem colorida, salada crua, legumes cozidos. Aí, eu já consigo obter carboidrato, proteína, um pouquinho de gordura, com esse fio de azeite, um fio de óleo bem gostosinho, e junto com as vitaminas e minerais dos legumes. Mas precisa ter cor, então, isso, tá? Tem que juntar a salada, os alimentos. Isso. Um prato colorido, ele é sinal de que ele tem todas as vitaminas que a gente precisa, todos os micro e macronutrientes. Então, faz um prato bem colorido, com uma proteína, um frango grelhado, uma carne grelhada, um carboidrato integral, um arroz integral, ou um macarrão integral, e uma salada bem bonita, com tomate, pepino, alface, legumes cozidos, como brócolis, couve-flor. Já fica um prato bem gostoso e também fácil de fazer. Existem comentários sobre as proteínas, que elas podem dar uma saciedade para a pessoa, e ela teria tendência a comer menos, isso poderia auxiliar em uma perda de peso. Como é que funciona isso? Sim. Consumir proteína é uma ótima estratégia para emagrecimento e também para os idosos, que estão perdendo massa muscular. Mas por quê? A proteína, ela demora para ser digerida. Imagina, Caio, que eu vou consumir um pedaço de carne, ou de frango, ou leite, iogurte, ela entra na minha boca, vai para o meu esôfago, para o meu estômago, e até ela quebrar, ela demora um pouquinho. Essa demora da quebra já dá uma saciedade, e a pessoa tem menos vontade de comer depois. Dá para segurar umas 3, 4 horas. Diferente de um carboidrato, se eu como um chocolate, é energia rápida. Na hora que eu pus na boca, já absorvi. E aí, por isso que dá vontade de comer toda hora. Alimentos industrializados, eles tendem a ser ricos em carboidratos e gorduras. Então, eu como e tenho vontade de comer de novo. Agora, quando você faz uma refeição com proteína, ela demora para quebrar. Por isso, é uma ótima estratégia para emagrecimento. E para quem faz ginástica, faz exercício, como tem que ser a alimentação? Tem que comer alguma coisa antes? Pode entrar em jejum na ginástica? Tem que comer alguma coisa depois? Bom, o ideal é que a gente não faça treino em jejum. Por quê? Eu preciso de energia para o meu treino. Imagina se você acordou, dormiu lá 10 horas, 8, 10 horas de sono. E aí, eu vou treinar um treino intenso. Eu preciso de energia. Então, num pré-treino, eu consumo um carboidrato, que vai me dar energia ao longo do tempo. E uma proteína, para já repor os danos da minha musculatura ali durante o treino. E pós-treino também. Um carboidrato mais rápido, que eu ganho uma energia, recupere meu músculo. E a proteína para recuperar tudo que eu perdi. Perfeito. Agradeço a participação mais uma vez, dona Karina. Eu que agradeço. E até o nosso próximo episódio. Agradeço a participação mais uma vez, dona Karina. 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 Agradeço a participação mais uma vez, dona Karina.